No próximo dia 29 de setembro vamos votar a Isidro de Brito. Vamos votar numa verdadeira nova ambição. Acreditem em Isidro de Brito, no Dr. Moita Flores. Ambicione connosco. O Isidro de Brito é a pessoa necessária neste momento para defender os interesses da nova freguesia, da união de carnachide e de queijas. É a pessoa indicada para gerir os destinos dessa freguesia e defender os interesses da comunidade local. Por isso, no dia 29, não se esqueça de votar numa nova ambição, de votar no PPD-PSD, de votar no Isidro de Brito.